Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão, pra combater o mal Nas regiões celestiais, por isso lutei Até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar Guardei os meus pés, o meu coração Com a mente protegida estou, sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou, sempre dando a espada na mão Meu currículo é de campeão Rei dos reis, na palavra estou de pé E na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei, quando me aperce os seis Tua armadura eu sei, e com muita precisão, me defendi E ataquei Com a mente protegida estou, sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou, sempre dando a espada na mão O meu currículo é de campeão Rei dos reis, na batalha eu ganhei proteção Rei dos reis, na palavra estou de pé E na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei, quando me aperce os seis Tua armadura eu sei, e com muita precisão, me defendi E ataquei E creche